Oi gente, olha só, vim passar uma informação muito séria pra vocês. Está se aproximando do nosso país ainda esse ano de 2022, uma nova cepa do coronavírus. Essa é perigosíssima, muito contagiosa, já tem pessoas que já foram contaminadas, pessoas que já estão se contaminando, então gente, muito cuidado com os nossos filhos, com as nossas crianças, com as nossas famílias, tá? Essa daí, ela é terrível, é devastadora. Ela se chama O Ladrão. Gente, é sério, não tem vacina, não tem medicação. A única coisa que mata esse vírus, essa cepa, se chama higiene mental. Gente, higiene mental é a única coisa que vai matar essa cepa, tá ok? Vamos nos proteger, proteger as nossas crianças, proteger o nosso país. Não vamos deixar essa cepa entrar aqui. Valeu, beijo!